E aí, pessoal, beleza? No mês de abril de 2021, era para ter completado 80 anos o pensador brasileiro José Guilherme Mercure. Nos últimos anos, o pensamento de Mercure vem sendo retomado por alguns militantes, alguns movimentos liberais brasileiros e suas obras relançadas no mercado editorial. Por conta disso, em conjunto com a efervescência e o barulho que as ideias liberais têm feito tanto na mídia quanto nos movimentos ativistas, nos movimentos militantes, vamos analisar qual era a perspectiva, qual era a opinião, a abordagem de Mercure quanto ao pensamento liberal. E dentro do estudo dos liberalismos, a ideia principal que a gente vai analisar aqui dentro da principal obra de História das Ideias do José Guilherme Mercure, que é o liberalismo antigo e moderno, é sobre a ideia de pluralismo liberal. Mas, para começo de conversa, o que é liberalismo para o Mercure? Essa não é uma tarefa fácil, tendo em vista que Mercure deixa bem claro no começo do livro que, como o liberalismo é algo histórico, uma construção histórica, uma ideologia construída ao longo dos séculos, ela não é uma coisa homogênea, muito bem delimitada e que sobrevive a todos esses séculos da mesma forma. E por isso vem a primeira ideia de Mercure. que é, não falar liberalismo, mas sim liberalismos. Existem diversos liberalismos, inclusive opositores entre si. E por que ele se opõe tanto assim? Ao longo dos séculos de construção dessa ideologia liberal ou dessas ideologias liberais, a gente vai perceber uma heterogeneidade dentro dessas ideias e pensamentos justamente por questões como os obstáculos que cada autor identificado como um liberal busca combater dentro da sua realidade histórica, o conceito que cada autor adota de liberdade e a relação entre Estado e indivíduo dentro da realidade de cada autor que vai ter um papel fundamental dentro da construção do pensamento dele. Por exemplo, nessa primeira questão dos obstáculos que cada autor enfrenta, a gente pode analisar alguns autores liberais que focam as suas discussões contrários ao poder político, ao exagero, ao abuso do poder político. Então a gente pode apontar o Locke, a gente pode apontar os federalistas que vão atuar ali na Revolução Americana, na independência dos Estados Unidos, o Montesquieu. A gente depois vai comentar um pouco que esses autores não são liberais, a gente não pode chamá-los de liberais, mas o Mercure acaba chamando, mas ele adverte em alguns momentos também. Outra questão é que o poder, ao invés de ser focado no poder político, pode ser focado no poder social, ou seja, naquilo que os autores do século XIX alertavam a respeito do caráter negativo da democracia, que poderia se tornar uma tirania, uma tirania da maioria. Então a gente pode apontar o John Stuart Mill, a gente pode apontar o Tocqueville, o Benjamin Constant, entre outros. Quanto à questão do conceito de liberdade que muda de autor para autor, e isso contribui para a heterogeneidade dos liberalismos. Já teve um vídeo aqui no canal sobre o conceito de liberdade no Azar Berlin, e lá eu adverti sobre um erro que muita gente comete, que é tornar conceitos históricos absolutos, tornar conceitos históricos transhistóricos, em que eles possuiriam o mesmo significado, o mesmo sentido em diversos períodos históricos. Seja qual período de história que você estiver analisando, eles estariam com o mesmo significado. Então direita e esquerda, por exemplo, tem o mesmo significado hoje e o mesmo significado no século XIX. Estado, liberdade, justiça e todos os outros conceitos que a história aborda. Mas o Marquior acaba traçando três tradições de significado para o conceito de liberdade. Primeiro, a tradição inglesa, que é mais focada na liberdade negativa no conceito do Azar Berlin, que significa a ausência de coerção tanto pelo poder político quanto pelo poder social. Então esses autores ingleses, por exemplo, o Stuart Mill, é o principal representante dessa liberdade inglesa, essa liberdade negativa. E isso acabou gerando um liberalismo inglês com aquela preocupação maior contra os abusos do poder estatal ou poder social. Quanto ao caso da tradição francesa de liberdade, ela está muito mais voltada à liberdade política, portanto mais voltada à soberania política, à autonomia política. De acordo com o Marquior, essa é uma tradição que bebe muito de alguns escritos do Rousseau, de soberania. E também vai ser criticada por alguns autores, como o Benjamin Constant, que vai dizer que sim, de acordo com o Rousseau, a ideia de que a soberania vem do povo é correta. Só que, apesar da soberania vir do povo, a gente ainda tem que limitar esse poder. E independente desse poder ser popular. E com isso a gente percebe que mesmo a tradição francesa vai se mesclar com a tradição inglesa, de ausência de coerção do poder popular. E por último, a tradição alemã do conceito de liberdade, que bebe muito nos escritos do Kant. E vão tratar a liberdade como sinônimo de autorealização do indivíduo. E o principal expoente dessa vertente é o Humboldt. Por conta disso, fica claro como a heterogeneidade dos liberalismos faz um problema presente quando a gente tenta definir e conceituar essa ideologia. E por isso que o Marquior diz que é inútil a gente tentar definir o liberalismo, mas sim descrever os liberalismos. E é isso que ele faz ao longo do livro. A primeira fase da história do liberalismo, de acordo com o Marquior, é o que ele chama de liberalismo clássico e que iria de 1780 até 1860. Como a gente já conversou, é complicado a gente chamar os autores anteriores ao século XIX de liberais, porque esse conceito não existia naquela época atrelado a uma ideologia concreta. Mas como a gente está falando da periodização criada pelo Marquior, vamos abordar do jeito que ele coloca dentro do livro. Então, os liberais clássicos são aqueles responsáveis por teorizar acerca da formação e legitimidade para o Estado Nacional Moderno. Além disso, eles teorizaram também acerca das liberdades negativas e positivas do indivíduo, variando de cada autor a importância dada a cada um deles. Dentre os principais nomes que Marquior aponta para esse período, a gente pode chamar a atenção para o John Locke, para os federalistas que atuaram na Revolução Americana, como John Jay, Alexander Hamilton, James Madison, Benjamin Constant, Tocqueville, John Stuart Mill. Um outro grupo que Marquior chama a atenção ainda dentro do período do liberalismo clássico é aquilo que ele chama de liberalismo doutrinário, que é um grupo de pensadores franceses que viveram ali no começo do século XIX e que combateram os chamados ultras, os chamados radicais, ali no período da restauração Bourbon na França, entre 1815 e 1830. Em 1830, eles sobem ao poder na monarquia constitucional e ficam até 1848. O principal nome desse grupo é o historiador liberal François Guizot. Esse grupo é importante porque eles vão exercer uma influência grande também no pensamento liberal brasileiro, ali no período do Império. E um dos artifícios que eles vão inspirar aqui é o poder moderador. O segundo período dentro da história do liberalismo para o Marquior é aquele responsável pelos liberalismos conservadores. Esses surgiram no começo do século XIX como uma reação ao excesso do poder popular da Revolução Francesa, que acabou gerando algumas ações autocráticas, principalmente localizadas ali no período do Tempo Jacobino. Por conta disso, esses liberalismos conservadores se caracterizam principalmente por um ceticismo exagerado em relação à democracia. Essa tendência exagerada e violenta da Revolução Francesa, que os liberais conservadores chamavam de democracia, posteriormente vai ser renomeada de democratismo, para conseguir diferenciar das evoluções do sistema democrático do século XIX e XX. Um dos principais liberais conservadores ingleses ali do século XIX é justamente o Edmund Burke, que, por conta do seu ceticismo extremado, achava que as reformas políticas e estruturais da sociedade deviam ser progressivamente implementadas, a fim de evitar uma quebra brusca, uma ruptura estrutural e institucional como aconteceu na Revolução Francesa, o que podia acabar em mais violência. Também tem o grupo dos liberais conservadores evolucionistas, como Herbert Spencer e Walter Beithout. E esse grupo vai ser um pouco mais extremado, um pouco mais conservador do que o grupo burkeano e os que iam de ver. É importante esse grupo evolucionista, que acontece mais ali nas décadas de 60 e 70 do século XIX, porque eles vão ser combatidos fortemente pelo próximo grupo liberal, que seriam os liberais sociais. Dentro desse grupo evolucionista, o Herbert Spencer, ele tece algumas críticas em relação ao utilitarismo que alguns liberais clássicos pregavam, como o Mill e o Benton. Ele diz que é impossível a gente conseguir medir a felicidade, a utilidade, a satisfação de uma sociedade para conseguir tecer algumas políticas públicas. Além disso, ele é muito mais adepto do justnaturalismo, da existência de direitos naturais, o que faz com que ele compartilhe da ideia justnaturalista de alguns protoliberais e liberais clássicos, como Hugo Grotius, como John Locke, como Thomas Paine. E além desse liberalismo conservador de vertente mais evolucionista, a gente vai ter alguns nacionalistas, como é o caso do Sarmento e do... Aqui na América Latina, a gente também vai ter o chamado semi-liberalismo do Max Weber, a gente vai ter também o Benedetto Crouch, o Ortega e o Garcet, o George Orwell... Enfim, são muitos dos liberalismos conservadores que o Merck-York elenca e divide em algumas categorias. Uma terceira fase dos liberalismos, de acordo com o Merck-York, é o chamado liberalismo social, que começou ali no final do século XIX, a partir de algumas inovações industriais que geraram problemas sociais e também como uma reação àqueles chamados liberais conservadores que a gente já conversou. Dentre os principais nomes que o Merck-York chama atenção, a gente pode lembrar do Charles Montag, que tece uma crítica em relação aos revolucionistas. Ele acaba dizendo que, ao contrário da natureza, em que aquele mais fraco morre e é eliminado, os mais fracos dentro de uma sociedade, eles não são eliminados. Eles continuam na cidade, eles continuam nas ruas e acabam gerando consequências para toda uma sociedade. Por isso é necessário que o Estado dê condições básicas para essas pessoas conseguirem se desenvolver. Outros liberais são o Thomas Greene, o Hobbit House, o John Robson. Já no século XX, a gente tem o John Dewey, inclusive o Keynes. O Merck-York considera o Keynes um liberal, tendo em vista que uma coisa que ele gostaria de concretizar, de conciliar dentro da sua teoria e da prática também, seria o crescimento econômico, as liberdades individuais e a justiça social. Ainda dentro desse liberalismo social e desses liberalismos do século XX, a gente vai ter ali na metade do século dois grandes nomes, que seriam o Karl Popper, muito importante para a filosofia da ciência, com a sua teoria da falsabilidade, que vai se contrapor àqueles neopositivistas de Viena, e também vai fazer uma crítica ao historicismo. Além disso, outro nome é o Isaiah Burley, que vai diferenciar a liberdade positiva e a liberdade negativa. A gente já tem aqui um vídeo no canal especificamente sobre o Burley. Um outro grupo que surge ali na metade do século é o grupo dos neoliberistas. Merck-York busca não usar o termo neoliberal, porque isso acabou se tornando, de acordo com ele, uma certa caricatura de alguns pensamentos, e acabou sendo muitas vezes reducionistas. Esses neoliberistas vão ter um foco muito grande na liberdade econômica, por isso o nome liberistas, é um termo do Croucher. E esses autores vão acreditar que existe uma indivisibilidade entre as liberdades. Então, para você ter uma liberdade política, para você ter liberdade social, liberdade jurídica, é necessário que você tenha uma liberdade econômica. Eu estou fazendo uma generalização. Existem diferenças dentro desses autores também. E, para Merck-York, esses autores são aqueles pensadores da Escola Austríaca, da Escola Monetarista de Chicago, dos novos clássicos, o pessoal da Public Choice. E aí entra o Mises, entra o Hayek, entra o Friedman, entra o Gary Becker, entra o Anthony Dawes, entra o James Buchanan. E, politicamente, esses autores vão ser importantes, porque eles vão ser apropriados pelo movimento neoconservador nos Estados Unidos. Um movimento que vai influenciar alguns presidenciáveis, como Richard Nixon e Ronald Reagan. E, por fim, na mesma época, a gente vai ter uma renascença dos liberalismos sociais, que são os liberalismos que mais vão influenciar o pensamento individual do Merck-York. Entre eles, a gente tem o John Rawls, o Raimond Daron, o Norberto Bobbio, o Ralf Dahrendorf. E todos eles vão fazer uma espécie de liberalismo sociológico. Esse é o conceito que o Merck-York usa. Alguns deles vão trabalhar mais com a filosofia política, como é o caso do Rawls, que vai elencar alguns princípios gerais de justiça dentro de uma sociedade pós-industrial. Ou o Ralf Dahrendorf, que vai fazer a crítica a modelos totalizantes, como é o caso dos modelos marxistas, de acordo com ele, e os modelos funcionalistas, estruturalistas. E outros vão acabar resgatando alguns autores do passado, como é o caso do Raimond Daron, que vai resgatar o Tocqueville e contribuir para uma nova historiografia da história política no final do século passado. Pessoal, esse foi um panorama dos períodos da história do liberalismo, de acordo com como foi descrito por Merck-York no livro O Liberalismo Antigo e Moderno. Eu não me aprofundei nos autores, eu apenas passei por cima, mas é para vocês terem uma noção de quão plural é o campo teórico dos liberalismos. E quão problemático é se a gente for se reduzir a meros rótulos, a meros conceitos, como se a gente for chamar alguém de liberal ou neoliberal é extremamente problemático. E isso não resolve as discussões, mais atrapalham do que ajudam. Com o tempo a gente pode se aprofundar em um ou outro aqui, em um período mais específico ou outro. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo e tchau!